Sentado na porta do meu rancho Vou no mangueiro, tiro a leite das vaquinhas Jogo milho pras galinhas e vou cuidar da plantação Depois do almoço vou pra venda lá na vila Fazer compras pra família, vou cantando essa canção Aqui o meu patrão sou eu Aqui o paraíso é meu Aqui é onde mora Deus, ela, eu e o violão Contra uma pinga e umas palhas pro palheiro Chamo o meu cavalo ligeiro e a galope pego a estrada A noite é escura, o rio tá cheio e perigoso Mas meu Deus é poderoso e me leva pra minha amada Lá no meu rancho é onde Deus deu minha sorte De ter um abraço forte me esperando no pontão Enquanto a lua nos espia, apertas frestas Cantamos o amor em festa, ela é o violão Aqui o meu patrão sou eu Aqui o meu patrão sou eu Aqui o paraíso é meu Aqui é onde mora Deus, ela, eu e o violão Aqui é onde mora Deus, ela, eu e o violão Aqui é onde mora Deus, ela, eu e o violão Aqui é onde mora Deus, ela, eu e o violão Olha só eu Obrigado.